Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, hoje eu vim mostrar para vocês essa beleza aqui ó, Senécio Jacobicene Hoje eu vim mostrar ela para vocês, por que galera? Porque ela está em floração Se você nunca viu a floração dessa planta aqui, da Senécio Jacobicene, a floração dela é assim, alaranjada um pouco delicada né, ó, como ela ainda tem várias ainda para abrir, ela dá um pendão, ó, no finalzinho das suas, é, do talho da folhagem e, olha a quantidade, e aí ela abre essa florzinha aqui aqui também tem mais mais outro pendão mais outra haste floral aqui um já está aberto e a outra ainda está calma aí, vai focar focou e a outra está abrindo é, meus amigos, então é isso aí, para quem nunca viu, eu estou vindo mostrar aqui, para quem nunca viu essa floração algumas pessoas, acredito aí, que nunca viu a floração da Senécio Jacobicene aqui, ó, eu praticamente, eu nunca tinha visto até a minha florir é, eu não sabia que essa suculenta aqui, ela que ela florir, aí eu acabei vendo pela primeira vez não, essa aqui não é a primeira floração dela, ela já está na terceira floração dela já, então é a terceira vez que eu vejo a floração dessa planta aqui e é isso, ela pode ser cultivada quanto pendente igual a minha aqui, ó ela é presa aqui e ela é pendente quanto também ela pode ser cultivada rasteira tem algumas pessoas que cultivam rasteira ela no chão e ela vai se espalhando, porém eu, particularmente, prefiro ela pendente acho que fica muito mais bonito ela pendente como numa varanda como exposta em algum lugar assim ou grudada em uma árvore para um paisagismo acho muito legal só que ela é uma planta que exige um solo muito drenante ela não é muito fã de algo com muita água como sempre, né toda suculenta ela tem essa exigência aí do solo drenante então é isso aí, meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostou, galera deixa o seu joinha aí que isso me ajuda bastante compartilha para mais pessoas para que mais pessoas venham conhecer o canal e eu não mostro a sua floração como vocês viram eu também dou outras dicas de experiências que eu vou testando aqui no jardim e à medida que eu vou aprendendo que eu vejo que tem algo de utilidade para vocês eu vou aí e compartilho com vocês então é isso aí, meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo que Deus abençoe o dia de cada um um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo